Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um unboxing aqui no canal Abrindo Box. Hoje eu trago a vocês Paula Fernandes' Dust in the Wind. Dust in the Wind, o segundo álbum de estúdio de Paula Fernandes. Já fizemos o unboxing do primeiro álbum e também do amanhecer no ano passado, quer dizer, em 2015, se você estiver vendo esse vídeo, em 2016. Já fizemos o unboxing desses dois álbuns, curtam, dê uma olhada aqui na descrição para vocês verem os links. E, bom, Dust in the Wind lançado dois anos depois do Canções do Vento Sul, em 2007. Bom, Dust in the Wind, como dá pra ver, né, o título em inglês, tá em francês não, né, em inglês, só possuem canções em inglês. Possuem 12 canções belíssimas, foi lançado na época pela EMI, e depois a Universal pegou os direitos, nova gravadora, e lançou esse álbum aqui. Belíssimo álbum, canções incríveis, tem Xanaya Twain, tem Google Dolls, tem bastante canções incríveis e bem legal. A voz da Paula Fernandes consegue deixar qualquer música belíssima, ainda mais se as músicas já forem belas de cara, né, então na voz dela fica sensacional. A arte belíssima, né, Paula Fernandes. Tá um pouco até diferente, você é acostumado com, é, de ver a Paula Fernandes, esse álbum tem, o rosto dela tá um pouco, por conta do ângulo e tal, tá um pouco até diferente. Mas, belíssima como sempre. Vamos ver por dentro como ficou esse álbum. Vamos tirar o plásticozinho aqui, pra ver melhor. Como eu disse, capa belíssima. Vamos abrir aqui, e o álbum, bem bonito, o céu ali, todo num tom meio dourado, meio marrom ali, depende da qualidade desse vídeo que eu não estou vendo. Será que tem letra das canções aqui? Hum, não sei não, hein, vamos ver, vamos ver. Vamos curtir a capa de novo, muito bela. Vamos ver. Bom, não, não temos. Mas só essa arte aqui já tá valendo, né, belíssima. Bom, é preciso dizer também que esses CDs mais clássicos da Paula, eles estão vendidos até hoje, você não tem muitas dificuldades pra achar, e estão sempre em preços acessíveis. São vendidos, às vezes, até R$ 9,90, R$ 19, R$ 15, não são caros. Você vai estar pagando por um álbum original com uma qualidade incrível que a voz da Paula Fernandes. Bom, não temos letras, não temos nada aqui, né. Mas temos todos os créditos de produção do álbum. Bem legal. Esse álbum, não preciso dizer que é imperdível, né. A voz da Paula, como eu já disse nos outros vídeos, é incrível e cantando em inglês é bem mais legal. Mais legal não. É legal. Como se... Eu não vou dizer que é mais legal, porque em português também é incrível. Então, mais legal, eu tô enaltecendo mais ainda ela cantando em inglês. Não, não. É legal em todas as línguas que ela for cantar, porque a voz dela consegue ser muito boa, independente da língua que ela cante. Ela canta fluês... Ela canta em inglês perfeitamente, então você não vai se arrepender se você gosta de Paula Fernandes. É isso. É um encarte simples. Não tem muito o que mostrar aqui, a não ser imagem belíssima de Paula Fernandes. Curtam, comentem e assinem o canal. Temos muitos vídeos de unboxing de DVD, Blu-ray, CD, brinquedos. Temos review de álbum de figurinhas, que é um grande sucesso aqui no canal. Revistas e tudo mais. Mostrem os outros. Curtam. Curtam aqui ou ali. Aqui, ali, ali. Não sei. E comentem. Eu adoro quando vocês comentam aí. Eu sempre tô respondendo. Valeu e até a próxima. O especial Paula Fernandes continua sempre. Vamos mostrando aí os CDs e, futuramente, os DVDs de Paula Fernandes. Valeu e até a próxima. Assinuendo. Vai às lojas. Compre original. Nada de baixar. Pirata. Nada disso. Compre original. Valeu, pessoal.